Rapaz, rapaz Olha aqui o Raquel do Pavão Chegando aí, né Vavão? Pesada Se você errei foi de pé Os calos vem atrás Ah, rapaz Acabou que estão sossegados, estão chegando aí devagarzinho Não, não, mas a fuga mesmo Ei, tem um recado aqui de um rapaz Espera aí, deixa eu ler o nome dele aqui, viu? Eu tô aqui com o Pavão Pra correr hoje com o Bessalgadinho E Givaldo da Tropa de Jacó Lá de Morelândia, Pernambuco Falou que se vocês pegassem o bode hoje Ele dá mil reais pra você De lambudo Valeu, Jacó, rei duro Vamos botar o bunhape aí Foi nosso senhor aparecido Deus no comando sempre E nós aí, potente mesmo Um abraço aí, Jacó É o Givaldo da Tropa de Jacó Givaldo da Tropa de Jacó Valeu, Givaldo Morelândia, Pernambuco Abraço pra todo mundo aí de Morelândia Parrom aqui rebotando o gado hoje com certeza E os meninos aí, estão chegando aí? Estão chegando aí, a gente tá na tropa Valeu Valeu Valeu, prazer, Pernambuco O boi vai chegar no local do evento Antes do Zaquino O boi já vem ali É isso O boi salgadinho E vamos pra frente Esperar que o boi passe, né? O boi já me cheguei Bora lá Salgadinho vem ali Olha lá É isso aí O boi mais famoso do Brasil Viu, passou Isso aí E o canal Vamos pra frente, pessoal Vamos pra frente, pessoal Vamos pra frente, pessoal Bora Hoje é diferente Hoje tá diferente aqui o clima A grama de Sergipo aí Suspense hoje é diferente aqui Diferenciado E vamos que vamos É isso aí Aí, o boi salgadinho vem chegando É isso aí Bora Fica, fica Aí Aí, a galera agitou agora Se não vier, vamos sair Vamos sair do boi Bora sair, pessoal E o boi salgadinho Ei, Pedrão Sai do meio, Pedrão Sai da frente, Pedrão Tem que baixar pra dentro Tem que baixar pra dentro Esse aí não passa não, Pedrão Pode baixar aí, Pedrão Por favor Bora, Pedro Bora, Pedro E aí, pessoal O boi salgadinho tá chegando ali Seu Assis Ele trazendo boi E toda hora Tô aqui com o Nathanael De Iguaraci Muito obrigado, Nathanael Por assistir o canal Ô, gente 100% Inscrito Quem não é inscrito Eu aconselho que se inscreva Que é legal E tem conteúdo bom Tem gente em casa lá Que tá assistindo Tem, tem Da menininha Raquel e Paula Amistosa Show Prazer, viu Ô, gente Muito obrigado Meu nome do senhor Novamente Amil Taranha Carnaíba Carnaíba Samuel Pai e filho E meu amigo Valneio E aí Quer deixar um abraço Pra alguém Pra todos os carnaibanos E todos os fãs De festa de gado Um abraço a todos E você Falar alguma coisa É isso aí Um prazer, viu Mais uma festa de gado Aqui em Iguaraci E se Deus quiser A gente vai estar novamente Aí Um abraço A gente vai estar novamente Seu filho Pra toda a sua família Todo o pessoal Que tá assistindo aí Carnaí e região Obrigado, Valneio Um abraço Sou seu fã, meu irmão Muito obrigado